Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui finalmente então para a gente conversar sobre a novela Late Susan de Jane Austen. Vou mostrar para vocês aqui essa em edição em inglês que vem nesse compilado de alguns textos do Juvenilha da Jane. Aqui vem Late Susan, Sandstone and the History of England e outras histórias curtas da Jane aqui também, escritas aí durante a sua adolescência, né? O meu primeiro contato com Late Susan foi através dessa leitura aqui, tá? Desse livro que eu fiz lá em 2020 e para essa releitura, para eu poder vir aqui conversar com vocês, gravar o vídeo sobre Late Susan, eu reli então a novela pelo Kindle nessa edição aqui da LPM Pocket. Gostei muito da tradução do texto, achei que ficou muito bom, nada assim me incomodou nas escolhas que foram feitas aqui para a tradução, achei que ficou bem bacana e recomendo também essa tradução para vocês, caso vocês tenham vontade aí de ler ou reler Late Susan. Lembrando que como praticamente todos os vídeos aqui do canal, esse vídeo de Late Susan vai ter spoilers da história, tá? Então se você ainda não leu Late Susan, não quer saber como é que termina a história, como é que as coisas se resolvem, para por aqui já, ok? E salva o vídeo e depois quando você terminar de ler, você vem aqui e assiste o vídeo e deixa os seus comentários a respeito da obra. E gente, eu já vou adiantando para vocês que Late Susan, assim, é de longe a novela que não é menos favorita que eu tenho da Jane, né? Foi a que eu menos li. Eu só li duas vezes, diferente dos outros romances da Jane, que eu já li várias vezes. Eu sei que tem fãs da Jane que são super fãs de Late Susan, adoram a novela, estudam, enfim, gostam, mas para mim, assim, é uma novela estranha. Já vou adiantando aqui, mas é uma história, assim, meio inusitada, né? E bem diferente do que você vai encontrar em qualquer outro livro da Jane, né? Até mesmo a vilã aqui, que é a vilã, vamos dizer assim, a anti-heroína da história ali de Susan, é uma personagem que eu acho muito pior até do que vários antagonistas da Jane aí, né? Mas eu já estou me adiantando. Antes disso, antes de eu entrar propriamente dito da história, eu trouxe aqui para vocês alguns dados interessantes sobre essa novela, né? A respeito da escrita e publicação de Late Susan. Vai dizer os estudiosos e pesquisadores da Jane que Late Susan foi escrita por volta aí de 1794, quando a Jane tinha apenas 19 anos. Ou seja, é considerado, sim, então, um romance da juventude da Jane, por isso que foi incluso nessa minha ediçãozinha aqui do Juvenilha, né? Porque a gente percebe que tem coisas muito mirabolantes nessa época em que a Jane escrevia. Então, a Jane era só uma adolescente e ela escrevia histórias, assim, muito imaginativas. Quem leu, por exemplo, Henry e Eliza e outros textos do Juvenilha da Jane percebe que a Jane tinha uma imaginação muito fértil e as histórias tendiam a ser extremamente mirabolantes. Mas Late Susan não. Late Susan, apesar de ter sido escrito nessa mesma época que a Jane escreveu, essas histórias, assim, cheias de reviravoltas malucas e coisas improváveis, Late Susan parece ser uma história bem mais realista, pé no chão e mais provável que, sei lá, como eu citei, Henry e Eliza, que é extremamente improvável que aquilo tudo aconteça e outras histórias desse período. Tanto que a vilania e a manipulação de Late Susan aqui nessa novela é muito bem pensada, é muito bem construída, tá? Então não tem ponta solta aqui no romance como a gente teria em outros textos da Juvenilha. Só que Late Susan só foi publicado em 1871, ou seja, muitos anos depois da morte da Jane e muito tempo depois de Abadia e Persuasão terem sido publicados, né? Caso vocês que estão um pouco perdidos aí na timeline, só para contextualizar um pouco a linha do tempo de vocês, a Jane morre em 1817 e pouco tempo depois os seus irmãos publicam, então, Persuasão e Norten de Arábia, né? Se não me engano, acho que foram duas edições, acho que se não me engano foram publicadas até juntos mesmo os livros e depois teve em 1850 mais ou menos ali, alguns anos depois o sobrinho da Jane escreve a biografia dela, uma memória de Jane Austen e só em 1871 que Late Susan então vai ser publicado, né? E aí a gente tem algumas hipóteses, algumas teorias de por que que Late Susan levou tanto tempo para vir à luz, vir ao público, né? E até então, antes de 1871, o manuscrito de Late Susan estava na posse da família da Jane, né? E a Jane também, o que é curioso, não mandou Late Susan para a publicação. Diferente da Abadia, que ela tinha mandado para ser publicado, né? Ela tecnicamente conseguiu uma editora para publicar aquele livro, mas o livro só foi saído muitos anos depois, depois que ela alterou o texto. Enfim, tem toda uma história de publicação da Abadia, que eu fiz um vídeo antiguíssimo aqui no canal, eu vou deixar o linkado aí para vocês assistirem, né? Desses vai e vem da publicação da Abadia. E Late Susan não foi enviado, né? O que eu, o que assim, na minha opinião, na minha visão, talvez a Jane nem tinha realmente intenção, talvez não, provavelmente a Jane não tinha intenção de publicar Late Susan, né? Talvez ela escreveu só para se divertir, divertir os seus familiares, como ela tinha o costume de fazer. A gente sabe que ela gostava muito de lerem histórias em voz alta para as suas famílias, então provavelmente Late Susan era uma dessas histórias que talvez, talvez ela possa ter lido para os seus familiares e apenas por diversão ali deles, sem intenção de vir a público. E aí, algumas hipóteses também, além dessa, de por que o livro demorou tanto para ser publicado, né? A primeira hipótese, acho que provavelmente, aqui é só hipóteses, tá, gente? Então não tem como a gente afirmar nada com certeza em relação a isso. Assim como muitas coisas em relação à vida da Jane, não tem como a gente afirmar com certeza, né? Então vocês sabem que a vida da Jane tem muita coisa aqui para nós ainda, é um mistério até hoje, né? Pode ser que a gente nunca vai saber. Que a primeira hipótese é que havia uma falta de interesse dos editores para publicar Late Susan, apesar de que a Jane já era uma autora conhecida aqui na era vitoriana, né? Ela já era conhecida por Orgulho e Preconceito, dentre os seus romances mais famosos também. Apesar de que nessa época também a Jane ficou um pouco esquecida do público, né? Foi uma das razões também que fez o sobrinho dela publicar a biografia, uma memória de Jane Austen, que eu já citei aqui. E também, não só por isso, né? Porque o texto era em formato de cartas, Então, para a época, esse tipo de narrativa já era um pouco obsoleta, já era um pouco antiquada demais, né? A gente está aqui na era de Dickens, né? Na era dos romances, em terceira pessoa, e os autores não escreviam mais dessa forma, né? Em formato de cartas, isso é uma coisa típica da era da regência, né? Agora aqui na era vitoriana, não. A gente tem os romances que a gente conhece hoje, né? E também pode ser que a família tenha hesitado bastante em publicar a Lady Susan por conta do teor da história, né? Talvez eles não acharem que a história era muito adequada, né? Porque a gente tem uma protagonista, no mínimo, questionável aqui, né? Não é mesmo, né? Vocês que já leram sabem disso. E pode ser que eles ficaram com receio da reação do público. Falando um pouco aqui do enrito da história, tá, gente? Apesar de ser uma história curta, né? A mais curta da Jane, se não me engano, Lady Susan acontece mil coisas aqui, gente. Mil coisas, quando eu tava tentando resumir, escrever o meu resumo aqui da história, eu falava, gente, se eu for escrever realmente tudo com detalhes, eu vou passar o vídeo inteiro só falando do enredo de Lady Susan. Mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês. Então, o romance, como eu falei pra vocês, ele é em formato de cartas, né? Então, a gente tem duas trocas de cartas aqui que a gente vai acompanhando toda a história. De uma parte da vida é de Lady Susan, no caso, né? A gente tem a Lady Susan contando, então, o seu lado da história, né? O seu ponto de vista para a sua amiga, a senhora Johnson, que também não é uma flor que se cheire, não é mesmo? As duas ali, não é à toa que são amigas, né? Porque a senhora Johnson só compactua com os planos e, enfim, e as coisas da Lady Susan. E a gente tem do outro lado, então, a cunhada da Lady Susan, a senhora Vernon, contando, então, o seu lado da história, a sua visão da história para a sua mãe, a senhora de Cursey. Acho que é assim que fala o nome dela, tá, gente? Eu nem vi como é que pronuncia, mas eu vou pronunciar assim, de Cursey. Então, a gente vai acompanhando os pontos de vista dessa personagem e é muito interessante a gente ter feito a história dessa forma, a gente ver o ponto de vista da Lady Susan e não, por exemplo, só o da senhora Vernon, porque se a gente não visse o ponto de vista da Lady Susan, a gente ia cair no papinho da Lady Susan, mas eu já comento por quê. A gente fica sabendo, então, pela própria Lady Susan, que ela estava, então, morando com uma família chamada Manwary, logo após a morte ali do seu marido, ela é viúva. A situação financeira da Lady Susan não estava das melhores, não é mesmo? Após a morte do seu marido, provavelmente ela estava recebendo uma pensão baixíssima, né, que não ia durar muito tempo, não ia cobrir os gastos que ela tinha, apesar de que ela não comenta, assim, tão diretamente, mas ali nas entrelinhas a gente percebe que o principal motivo, um dos motivos, assim, que leva a Lady Susan a fazer o que ela vai fazer aqui na história é a questão financeira, mas também a questão do ego. A gente percebe que a Lady Susan tem um ego muito grande aqui, um ego muito inflado, principalmente em relação ao sexo oposto, né, que ela tem essa coisa de dominar os homens que estão perto dela. A gente fica sabendo que a Lady Susan estava morando com uma família de amigos, os Manwary, e durante a sexta-dia dela em Manwary, ela, né, acaba conquistando o marido da família, que é o Sr. Manwary. A esposa fica sabendo, né, que estava rolando ali um caso entre eles, e não somente isso, a Lady Susan também acaba conquistando pra si, mas não exatamente pra si, mas mais pra sua filha Frederica, né, que é uma jovem ali por volta de 15, 16 anos, as graças de um rapaz chamado Sir James, um rapaz que tem grana, não é mesmo? Esse Sir James, ele era um rapaz que estava pra se comprometer com a Srta. Manwary, só que a Lady Susan consegue impedir que ocorresse esse noivado, e ela meio que tenta garantir o rapaz para a sua própria filha. Então, esse é o cenário em que a gente começa a história, a Lady Susan deixa, então, a família Manwary, depois que, enfim, a bomba estoura, não é mesmo? Depois que todo mundo já está sabendo do que está acontecendo, ela dá no pé, e é isso que ela vai contando para a Srta. Johnson, é na carta, e nisso também ela escreve para a sua cunhada, a Sra. Vernon, e meio que se convida pra passar um tempo na casa do irmão. A Sra. Vernon, ela não tem coragem de dizer não pra Lady Susan, só que a Sra. Vernon é a pessoa mais sensata aqui desse livro, é a Sra. Vernon, porque ela sabe de tudo que a Lady Susan fez, ela conhece o caráter da Lady Susan, ela não se deixa enganar muito pela polidez, pela máscara que a Lady Susan veste, ao contrário dos outros personagens, até mesmo, eu acho que até o próprio irmão da Lady Susan cai muito, assim, na conversa dela, apesar da gente não ver muito o Charles Vernon aqui, mas ele parece, assim, não conhecer muito bem a irmã, e principalmente o irmão da Sra. Vernon, que vai visitá-la também na mesma época que a Lady Susan está indo para lá, vai cair, obviamente, na conversa da Lady Susan, que é o Sr. Reginald de Curse. O Sr. Reginald, ele é um rapaz jovem, bonito, vai ganhar uma herança ali dos seus pais, e aí a Sra. Vernon vai passar praticamente o livro inteiro preocupadíssima com o irmão mais novo, porque ela não quer que o irmão mais novo se comprometa com a Lady Susan, só que a Lady Susan está, assim, decidida a ganhar um rapaz para ela. Um rapaz, diga-se, passagem, muito mais novo do que ela, viu? Porque dá a entender aqui que Lady Susan tem por volta de uns 35 e 36 anos, o que já era considerada uma mulher de meia-idade para a época, ok? Mas Lady Susan era uma mulher muito bonita, sabe? Sabe aquelas mulheres, assim, que parecem que não envelhecem, sabe? Continuam bonitas, continuam jovens, apesar da idade? Pois é. Se bem que 35 anos não é velho, né, gente? Pelo amor de Deus, eu até tenho 30. Se 35 anos for velha, eu tô lascada. Mas, enfim, voltando à história. Então, além dela ser muito bonita e parecer mais jovem do que ela realmente é, era uma mulher encantadora. Não fica muito claro aqui entre as trocas de cartas como que esse encanto, esse charme da Lady Susan funcionava, né? Essa é a desvantagem de você contar uma história de forma de cartas, né? Se fosse uma narração em terceira pessoa, como é, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, a gente veria mais, né, da Lady Susan usando o charme dela ali pra conquistar o que ela quer, na verdade, né? Lembra-se que eu falei pra vocês que ela tem um ego muito inflado, ela gosta de colocar os caras aos pés dela e ela precisa de dinheiro, tá? Então, essa é uma das motivações mais importantes aqui da personagem. Só que durante as cartas que a Lady Susan manda para a Senhora Johnson, a gente tem um vislumbre, né, de como que ela manipulava as pessoas, principalmente os homens, sejam homens mais velhos ou homens mais jovens, como o Sr. Reginald. E ela tinha uma lábia inacreditável, cara. Ela conseguia, assim, virar a situação a favor dela só na conversa, que é um negócio impressionante. A conversa, obviamente, e o charme, como eu falei pra vocês, era uma mulher encantadora. Antes de eu continuar contando o que a Lady Susan apronta na casa do irmão dela, inclusive o irmão dela que ela tentou separar da cunhada antes deles se casarem, ela não aprovava o casamento do irmão com a Senhora Vernon por conta da questão da propriedade, né, que ela queria que a propriedade ficasse, então, para os seus futuros filhos. Só que a Lady Susan teve apenas uma filha, que é a Frederica. A Frederica, tadinha, é a que mais sofre aqui na mão da mãe. Porque a Frederica, ela morre de medo da mãe, ela tá em Londres, né, em uma escola que ela detesta, né, e a mãe quer, a todo custo, casar a filha com o Sir James. Só que o Sir James, ele é tipo um protótipo do Mr. Collins, sabe? Aquele personagem sem noção e nada atraente, né? Não na questão física, mas na questão da personalidade. A Frederica detesta o Sir James, acha ele um porre, e ela tá disposta a fazer qualquer coisa pra não casar com ele. Só que ela tem medo da mãe, né? E quando a Lady Susan, quando ela fica sabendo, né, que a mãe estava já planejando ali o casamento dela com o Sir James, a Frederica resolve fugir da escola. Ela tá coitada, gente, ela, literalmente, a Lady Susan vai dizer que ela virou a esquina, e já acharam ela, e levaram ela de volta pra escola, e a dona da escola escreveu pra Lady Susan, pra Lady Susan, dizendo que a filha tava tentando fugir, etc. E a Lady Susan, ela é muito esperta, ela é muito perspicada, mas ela sabe que a Frederica tava fugindo por conta da questão do casamento. Obviamente, ela fica possessa com a filha, né? Mas isso sem, assim, mostrar nada para o irmão dela, o Charles, e nem a Senhora Vernon. Ela quer, na verdade, ganhar a confiança dos dois, né? Tanto do irmão dela, quanto da Senhora Vernon. Vai vendo. Enquanto isso, ela continuava flertando, continuava tentando ganhar o afeto ali do Reginald, pra que ela pudesse casar com ele. Como eu falei pra vocês, o Reginald ia ganhar uma fortuna dos pais. Só que o pai do Reginald, ele fica sabendo, pela própria filha, né? A Senhora Vernon, que tava rolando esse flerte entre os dois. Ele fica pé da vida com isso, porque ele também conhecia quem era a Lady Susan, o caráter dela. Não seria uma boa união pra ele, etc. Ele manda uma carta pra ele. A gente vê a troca de cartas entre o Reginald e o pai dele. O Reginald fala, Não, tá tudo certo, eu não vou me comprometer. Eu só gosto dela porque ela é uma boa pessoa. E ela foi difamada, entendeu? Porque assim, o Reginald, ele... No começo da história, ele sabia do que tinha acontecido entre a Lady Susan e o Sr. Manwary, e o Sr. James também. Só que, quando ele conhece a Lady Susan, ela vai contar uma versão completamente diferente, manipulada ali para o Reginald, dizendo que ela foi difamada. Que ela jamais foi uma coisa dessas, entendeu? Que aquilo é um absurdo, só porque ela era uma viúva, entendeu? Faz lá um drama mexicano pro Reginald, e ele cai como um patinho. Gente, o Reginald, ele é o personagem que mais me irrita nessa novela. Porque ele é muito cego. Tem hora que ele é muito burro também. Mas, enfim... Ele é muito cego. Ele cai. O romance inteiro, ele vai cair como um patinho. Romance não, né? A novela inteira, ele vai cair como um patinho, nas histórias da Lady Susan. Menos o final. O final é que, finalmente, ele acorda pra vida. Mas, até chegar nesse final, eu tinha vontade de esganar. Eu tinha vontade de pegar o Reginald e falar assim, olha, você é burro, pelo amor de Deus. Como que você ainda acredita nela? Só que a gente tem essa reação, pelo menos, eu tiro essa reação, porque a gente conhece quem é a Lady Susan. A gente sabe que o que a Lady Susan tá fazendo é tudo pra ela conseguir o que ela quer. Não porque ela realmente gostava do Reginald, ou porque ela gostava da filha. Nada disso. E a gente sabe que a história com o Sr. Manwary foi real. Inclusive, é uma história que vai acabar aí pegando mais pra frente quando ela vai pra Londres. Então, a gente sabe, a gente tem esse desgosto com o Reginald, porque a gente conhece o ponto de vista da Lady Susan. Agora, se a gente não conhecesse o ponto de vista da Lady Susan, a gente talvez ia também cair na conversa dela. A gente também ia ser enganado por ela. porque ela consegue enganar, assim, de uma forma inacreditável o quanto que ela é esperta, o quanto que ela é inteligente. Então, isso fica aqui o elogio à Jane, né? Porque ela criou essa personagem, como eu falei pra vocês, ela era uma adolescente, né? Como que... E é basicamente uma amostra do talento precoce que a Jane tinha. Bom, continuando a história da Frederica, a Lady Susan não dá o preço a torcer. Ela quer, porque quer fazer a Frederica casar com o Sr. James. Ela traz, então, a Frederica de Londres para ficar ali junto com ela na propriedade de Churchill, né? Que pertencia ao seu irmão, onde ela estava morando ali naquele tempo, passando uma temporada. Só que a Frederica acaba se apaixonando, então, pelo Reginald. Mas é claro que o Reginald, totalmente cego pela Lady Susan, nem se deu conta, nem olhava para a pobre da Frederica. E a Frederica, ali, sofrendo de amor por ele. A Sra. Vernon vai perceber que a Frederica gostava dele e a própria Lady Susan, gente. E essa, para mim, a pior parte é da história, porque a forma como a Lady Susan fala do afeto da filha pelo Reginald, que era uma união, assim, que seria aprovada pela família. A Sra. Vernon vai dizer que ela aprovaria a união, os pais dela aprovariam a união, porque era uma moça muito boa, eles tinham uma idade ali próxima um do outro, né? Ela era completamente oposta da Lady Susan. A Frederica totalmente diferente da mãe. e a Lady Susan despreza, né? O carinho da filha pelo Reginald, né? Fala que ela era uma menina boba, que ela não tinha que se apaixonar por ninguém, que o Reginald nunca ia olhar para a cara dela e que ela tinha que casar com o Sir James. É aqui que eu queria esganar também a Lady Susan. É nesse momento que eu queria, assim, que não dá para você simpatizar com a personagem, gente. Eu acho muito estranho, alguém me disser que simpatiza com a Lady Susan aqui depois desses comentários da filha, que são comentários terríveis, assim, uma mãe, assim, jamais, uma mãe amorosa jamais falaria isso da própria filha. Aliás, se uma coisa que fica clara, que a Lady Susan é aquela mãe completamente egoísta, né? Aquelas mães, assim, que traumatizam os filhos, né? Aquelas mães horríveis, né, que a gente tem. Claro que ela não é, assim, uma mãe que batia, né? Não, que batia, enfim, que fazia violência física, mas eu acho que a violência psicológica que ela impõe aqui a Frederica em alguns momentos, assim, mesmo de uma forma bem velada, sutil, como a gente está acostumado a ver nos romances da Jane, não deixa de ser terrível do mesmo jeito. Só que as coisas começam a dar errado para a Lady Susan quando o próprio Sir James, né? Como eu falei para vocês, o Sir James, ele é meio que um protótipo do Mr. Collins, meio que a sua noção das coisas. Ele vai para a Churchill, né? Ele acaba em parar, indo visitar a Lady Susan Churchill. E a Lady Susan fica possessa com ele porque ela não queria que a irmã e o irmão e a cunhada interferissem na questão do casamento da Frederica, né? Só que com o Sir James passando uns dias lá com eles, ela não teria para onde fugir dessa situação. A Frederica, coitada, fica desesperada porque ela detesta o cara, ela não quer nem saber se casar com ele. E a mãe tinha proibido a Frederica de falar dessa questão do casamento com a tia e o tio, né? E como eu falei para vocês, a Frederica tinha medo da Lady Susan e a Frederica, num ato de coragem aqui no livro, acaba então escrevendo uma carta, pedindo ajuda, né? Contando toda a sua situação para o Sr. Reginald e pedindo ajuda dele, né? Porque ela sabia que o Sr. Reginald tinha uma certa influência ali na Lady Susan, sabia que ele era próximo dela, eles eram amigos. Então, né? E esse é o primeiro momento que a relação entre a Lady Susan e o Reginald fica abalada, né? Quando essa carta chega. Obviamente que a Lady Susan fica possessa, né? Mas ela nunca vai demonstrar essa raiva diante do Reginald ou diante da irmã e do cunhado. Só a pobre da Frederica que depois teve que aguentar ali a fúria da mãe. E como eu falei para vocês, é nesse momento que a Lady Susan, né? Vira a situação a favor dela quando ela convence o Reginald de que, na verdade, ela estava pensando no melhor, que ela não tinha ideia de que a filha não gostava do Sr. James, ela achava que eles dois se gostavam, etc, enfim. E o Reginald, como cabeção que é, acaba caindo no papinho dela e os dois mil que se reconciliam ali. Só que a Lady Susan sabe que o dano foi grande, então ela resolve ir para Londres levando a filha junto com ela para a tristeza da Sra. Vernon que queria que a Frederica ficasse ali com eles, né? Porque ela gostava da companhia da garota e a garota gostava da companhia deles. E a intenção de Lady Susan de ir para Londres é justamente para casar a filha com o Sr. James, longe ali da influência dos The Curse, né? Nessa história toda. A gente tem a Senhora Johnson ali fazendo tudo, também ajudando a Lady Susan com todo esse entreveiro de Londres, né? A Senhora Johnson tem uma participação maior, né? Que ela, assim, é um personagem também extremamente questionável, né? Ela estava contando com a ida do marido para Beth, né? Porque ele estava com princípios de gota, né? E ela parece não gostar do marido. Ela vai dizer que ela só se casou com ele realmente por conta do dinheiro, já era um cara velho para ela e tudo mais. Ela estava já, assim, para soltar fogos quando ele fosse para Beth. Só que... E a ideia dele indo para Beth, ela ia poder ficar com Lady Susan ali durante toda a estadia dela, né? Da Lady Susan em Londres. Elas iam poder ficar juntas e tudo mais, já que o marido não aprovava a amizade da esposa com Lady Susan. Só que o marido dela acabou não indo, né? Ele, de última hora, decidiu não ir. E ele caiu de gota na própria casa para o desgosto da senhora Johnson e para o desgosto também da Lady Susan. Comentários lindos e maravilhosos, né? Como sempre, das duas. E a Lady Susan, então, tem a visita inesperada do senhor Mayweary. Falei para vocês guardarem esse nome. Ele volta, então, ele vai atrás da Lady Susan. Porque ele quer ficar com ela, não é mesmo? A mulher dele? Dane-se, né? A mulher? Dane-se. A filha? Dane-se também. Então, ele passa a visitar Lady Susan todos os dias. Só que a Lady Susan fica brava porque ela não quer que ele fique indo lá enquanto o Reginald estivesse em Londres também. Porque o Reginald também foi para Londres para pedir a mão de Lady Susan em casamento. E ela e a senhora Johnson tentam ali manipular as coisas, né? Resolver as coisas ali para que eles dois não se encontrassem. Enquanto isso, o senhor Mayweary continuava indo visitar a casa da senhora, da Lady Susan. E assim, gente, ele ia lá todos os dias. Então, para bom entender, dormir é a palavra baixa, não é mesmo? A Jane jamais ia mencionar de uma forma explícita o que ele foi fazer lá, mas tomar chá é que não era, não é mesmo? Fica no ar aí. Fica no ar, né? Por isso que eu falei, por isso que eu falo que Lady Susan é o romance de sucessão de escândalos da Jane, né? E agora vocês entendem porque a família dela não queria que esse livro saísse. E aí, o Reginald de cabeção, o Reginald de apaixonado, o Reginald que só cai na conversa da Lady Susan, ele vai visitar a senhora Johnson atrás de quem? Da Lady Susan. E lá, ele acaba então encontrando a senhora Mayweary, a esposa do senhor Mayweary, com quem a Lady Susan está tendo um caso amoroso. E aí, a senhora Mayweary conta tudo para o Reginald do que está acontecendo, né? Porque ela tinha ido até a casa dos Johnson, porque o senhor Johnson era, se não me engano, tutor, foi tutor dela, e ela estava pedindo ajuda a ele para resolver essa questão com o marido, né? Porque o marido tinha largado a família para ir atrás dessa mulher, e ela estava desesperada, e ela não sabia o que fazer. E aí, nisso, o Reginald fica sabendo de tudo, e finalmente, ele abre os olhos em relação à Lady Susan, e os dois rompem, assim, definitivamente, o relacionamento. Claro que aqui a Lady Susan ficou possessa, e tudo mais, mas assim, ela sentiu seu ego ferido, e etc. Só que ela logo esquece essa história, e ela mesma acaba, então, se casando com o senhor James. Ela deixa que a filha vá morar em Churchill, com seus tios. Eu vou ler para vocês o que a Jane escreve no final, sobre esse final da Lady Susan. Se Lady Susan foi ou não feliz em sua segunda escolha, não vejo como isso algum dia poderá ser verificado, pois quem obteria uma garantia dela em qualquer lado da questão, né? O mundo deve julgar pela probabilidade. Ela não tinha nada contra si, a não ser seu marido e a sua consciência. Então, assim, esse trecho é interessante, eu não tinha precisado de atenção quando eu li a primeira vez, que parece que dá a entender que talvez a Lady Susan tenha sentido um certo remorso pelo que ela fez. será? Será que ela ficou sentida? Será que ela caiu em si? Não sei. Ou não, né? Ou ela tinha ciência do que ela fez, mas ela não se arrependia. Eu tenho a tendência de pensar dessa segunda forma, não é mesmo? E esse trecho de que ela não tinha nada contra si, a não ser o marido e a consciência. Sensacional, gente. A Lady Susan meio que larga a Federica ali com os tios, né? A autora, a Jane vai dizer que ela praticamente parou de visitar a filha, de escrever para a filha, etc. deixou com eles mesmo, né? Tipo, se livrou da menina. Sobre o caso da Federica, sobre o caso Federica e Reginald, né? A Jane vai dizer Federica foi fixada, portanto, na família de seus tios até o momento em que Reginald de Curse pudesse ser estimulado, lisonjeado e sutilmente influenciado a desenvolver um afeto por ela. O que dando-se tempo ao tempo para ele superar o apego à mãe de Federica, com sua renúncia a qualquer relacionamento futuro e seu ódio ao sexo, poderia ser razoavelmente esperado para dali a 12 meses. Em geral, 3 meses teriam bastado, mas os sentimentos de Reginald não eram menos duradouros do que vívidos. Então aqui dá a entender, né? Que em algum momento ali os dois, né? O Reginald e a Federica acabaram juntos e por fim a história acaba. É interessante que esse final de Lady Susan, né? Não é narrada em nenhuma carta. Aqui, na verdade, é um narrador que acaba contando o que aconteceu, então, com os personagens. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, Lady Susan, assim, tá longe de ser a minha história favorita da Jane. Realmente é uma história que eu vejo como parte é do Juvenilha, apesar de ser muito mais bem escrita e mais complexa do que as outras histórias é do Juvenilha, né? Que são mais, um pouco mais merabolantes, um pouco mais engraçadas também. Lady Susan tem momentos, assim, umas passagens engraçadas aqui do narrador. A gente vê um vislumbre, né? Da narração brilhante que a gente vai ver da Jane em outros livros, né? Principalmente no final aqui, né? Com esse tom irônico. Eu até marquei essa parte ali que ela, que o original só passava três meses. Eu achei sensacional essa cena. Eu recomendo, sim, você ler Lady Susan depois que você já ter lido pelo menos os outros, todos os outros seis romances da Jane. Tá? Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. É uma história completamente diferente. Pode causar um pouco de estranhamento no começo, ok? Se você só tá acostumada com orgulho e preconceito, com as não sensibilidades, né? Que são romances apesar de terem momentos engraçados. São um tom mais sério, né? Aqui tem um tom até um momento, até um tom satírico em alguns momentos aqui em Lady Susan, ok? A personagem é extremamente, extremamente questionável. Lady Susan, aqui que eu me falei pra vocês, é, na minha opinião, uma das antagonistas mais perigosas da Jane. Muito mais perigosa do que a Lady Catherine de Bourgh, do que a Caroline Bingley, do que a Fanny Dashwood de razão e sensibilidade e outras antagonistas, porque ela tem charme. Aliada à sua inteligência e à sua perspicácia, ela tem um charme irresistível. Então, e ela usa isso pros seus próprios interesses. Então, como antagonista, ela é realmente perigosíssima, né? Por pouco, aqui, que o Reginald não cai, não acaba casando com uma mulher que ele, provavelmente, futuramente, ele acaba se arrependendo de ter se casado quando ele realmente enxergasse quem ela era de verdade. Enfim. E, claro, fica aqui toda a minha admiração pela Jane ter escrito uma personagem dessa magnitude, personalidade tão, assim, marcante, como Lady Susan, de uma forma tão jovem, né? Então, já mostra aí o talento nato que a Jane foi adquirindo ao longo dos anos para criar personagens que a gente tanto ama e que a gente tanto aprecia. Fica a minha recomendação, ok? Se você é fã da Jane e não leu ainda Lady Susan, Leia, você vai... Tem muitas pélulas, tem muitos momentos aqui muito interessantes, vale a pena conhecer essa história e eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.